Olá amigo, sábado amigo, recebendo a indústria visita de um amigo que veio pegar os adesivos, adesivos do Salles, certo? E assim, para mim é uma felicidade, é um rapaz que inclusive está na situação de ir para o mundo dos CACs, estudante que também se está na área de segurança E aí eu vou testar esse revólver 38, é um revólver que eu fiz um vídeo agora recentemente, da desmontagem dele para onde se dá e fazer alinhamento Mas quando a arma que a gente desmonta para fazer alinhamento, a gente faz o que? A gente faz um teste, porque quando a gente vai montar, tem que testar de novo para saber se ele veio normal É o 38 de 5 tiros, uma munição recarregada de 4 munições velhas, 38 É o revólver que inclusive eu raspei ele, porque está só pintado, mas já tem muito ferrugem, muito ferrugem E aí nessa hora, a gente vai fazer aqui o disparo para cá já, vai disparar tudo bem São 5 munições, vou botar aqui o rapaz para fazer, como é que seu nome? João Anderson João Anderson, diz aí professor Zé Prazer pessoal, estou aqui conhecendo a empresa do Salles, vamos lá, dá uma brincadeirinha Quer mandar um abraço para o seu patrônio lá? Para o seu patrônio aqui, Marcel Vidros, viu? Uma duração aí Marcel Vidros é a empresa que trabalha e quer no padrinho dele, é isso? Sim senhor Pronto, nós vamos fazer o teste aqui com o revólver E na realidade vai ser desmontado de novo para a autoestação Eu desmontei só para fazer o lançamento e fazer o vídeo para mandar informação para os guerreiros que tinham me pedido Vou fazer o mesmo disparo com a munição recarregada Vou fazer o disparo O revólver, mesmo com a folga, ele está disparando Porém A pancada lá recarregada foi mais leve, as outras foram melhor Vou fazer somente a revisão para oxidar Para entregar para o guerreiro Meu amigo, o que é que você quer dizer É da situação que ele tem militares da empresa É por isso que o Sazes, ele usa adesivo Se você cruza adesivo assim, o pessoal vai ter recebido o erro, né? O que aí pessoal? O adesivo da empresa E quem quiser conhecer aqui, eu vim conhecer hoje, bem recebido, viu? Eu falo que está aqui de braço da fé O pessoal do Brasil inteiro O Brasil é pequeno para a nossa atenção e o carinho que nós temos ao nosso irmão Cates Ao nosso irmão da área de segurança Ao cidadão de bem E quando a gente fala da área de segurança, a gente fala do vigilante, fala do vigente de rua Fala do policial noitado, policial civil No agente penitenciário No bombeiro A polícia federal Polícia rota e velha federal Roda velha estadual Guarda municipal Nós falamos de todos os nossos irmãos policiais militares Toda a área de segurança Inclusive até aquele pessoal que faz aquela segurança particular Que é VIP, no momento eu não estou lembrado Mas de qualquer forma, um abraço a todos E aqui a gente não tem que demonstrar até com a palavra não A gente diz o que não é a palavra Na hora vem Vem de coração Sábios Armédicos do Brasil